A Ponte de Inspiração A Beleza, o Amor, a Liberdade É como se o poeta em Bernasco e do Mundo se afastasse Mas são nesses segundos que o poeta está em frente de todo mundo Trazendo lá da ponte sagrada o seu amor mais profundo É nessa parede solidão que o poeta nasce Abre seu coração e a poesia nasce Semei alegria, semei emoção, semei amor sem descrição Doa o mundo sua inspiração Obrigada